Não é de hoje que os famosos bailes funk das comunidades tiram o sono dos moradores. Mas quem pensa que pelo menos em época de Natal prevalece de sempre... Soca tudo na buceta, me deixando com tesão, oi soca tudo porra, oi me deixando é assim ó. Mas que novinho, charmoso, o que mete gostoso e seu chamar vem, oi. Se tiver disposto é só pirocadão, mete com pressão, é só pirocadão, mete com pressão. Soca tudo na buceta, me deixando com tesão, oi soca tudo porra, oi me deixando ó. Oi soca tudo é assim, é assim ó. É assim ó. Toma que toma, que toma, toma, toma tá. Toma que toma, que toma, toma, toma tá. Toma na xereca, na xereca vai tomar. Toma na xereca, na xereca vai tomar. Toma, toma na xereca, na xereca vai tomar. Esse é o DJ do baile que na cama é bom a beça. Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca. Vai soca, vai soca, soca aqui tá bom a beça. Vai soca, vai soca, soca aqui que eu tô com pressa. Vai soca, vai soca, soca tudo na minha tcheca. Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca, na sequência do machuca. Machuca, 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 me taca peruca, seu filho da puta. Machuca, 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 me taca peruca, seu filho da puta.